sete e meia da manhã e cá estamos na feira do pássaro na centralzinha no centro de teresina na zona central de teresina e olha o movimento aqui começa tipo seis horas da manhã e vai intensificando-se lá para as dez dez e meia em Serra vamos ver aqui o que que a feira tem a oferecer e já estivemos outras vezes aqui há mais de um ano que eu não vinha olha gaiolas uma grande quantidade a feira sempre foi movimentada já é uma tradição secular antigamente a concentração era de animais silvestres com as proibições do Ibama passou a ser comercializado animais domésticos como codornas olha galinhas aqui acolá a gente vê um bigodinho solto e olha aqui o movimentão interessante que a predominância é masculina é são homens é quase que exclusivamente masculina coelhos lá na frente coelhos lá na frente e essas lojas aqui já são antigas e eu acho interessante porque as lojas eu posso mostrar qualquer dia enquanto que a feira é somente aos domingos olha aqui são rações semente e olha lá suplementos e como passa essa temporada aí tem de tudo gente de tudo voltado para as aves desde os comedoros aos bebedouros os canários belga que é autorizado a venda também olha que cor linda olha que cor linda gente única única eu já criei pássaro hoje em dia eu não crio mais prefiro vê-los soltinhos cantando ao ar livre na natureza mais canários aqui é qual o nome dessa sementinha aqui é a tiririca gente olha os massinhos de tiririca eles amam adoram tiririca tiririca giló milho verde raro é o pássaro que não come e o bom aqui é que após você comprar a ração do pássaro a gaiolinha o coelhinho para aquele seu netinho mais novo você aproveita e compre o milho verde e o feijão verde de cada dia também olha e tudo ok e tudo bem nesse início de domingo aqui no centro de teresina aqui eu fecho o vídeo desejando-lhes um domingo maravilhoso e prometendo uma breve volta a qualquer momento um grande beijo no coração e até a próxima vai e saindo lá da feira dos pássaros achei puro bem prolongar a nossa voltinha e vir até aqui a uma outra feira de animais esse é de caprinos esse é de caprinos ovinos galináceos e fica aqui na avenida um al de carvalho em rio al de carvalho bem encostadinho a ceasa zona sul olha tem até cabrinos solto galinhos cantando aquela beleza rural gente tem uns bode enorme manso que ficam simplesmente solto convivendo conosco olha só que bodão é cabe é um bode ou é um carneiro mas olha que espécime lindo tomara que ele não cisne comigo eu quero mostrar mais de perto olha olha enorme e vamos continuar aqui já estivemos aqui também agora vamos atualizar aqui você compra aquela galinha caipira olha para o domingo ou para criar e procriar ou simplesmente para fazer a cabidela aquele aquela galinhazinha ao molho pardo gostoso olha olha é uma feira bem rústica antiga mas pouco conhecido conhecido sim mas pelo pessoal que mora nos municípios próximos olha essa ala aqui é só galinha e galo olha alguém em um dos comentários disse-me que eu não mostrava muitos animais me preocupava muito em mostrar a feira hoje vamos nos dedicar a mostrar os animais vamos lá a galinha de angola a galinha de angola os capotes os capotes aqui estão bonitos olha aqui nós chamamos capote mas fora é conhecida também como galinha de angola galinha de angola é isso mesmo olha gordos isso aqui com um arroz gente você come que dorme come que dorme olha aqui a misturinha de galo com galinha de angola com os capotinhos é dividido por ala que são aves do outro lado tem porcos tem caprinos tá dando pra ver o lado de lá são os carneiros vamos explorar cantinho por cantinho essa manhã gostosa de domingo de feira gente aquele domingo campestre aqui aqui tá meio confuso mas tá lá os galos indianos olha são sete e quarenta da manhã foi eu saindo lá do centro da feira dos pássaros e já vindo pra cá para alongarmos o vídeo e para alongarmos esse nosso tempo juntinhos deixa eu atravessar aqui para vermos os bode os carneiros eu não sei distinguir o carneiro do bode bom dia isso aqui são carneiros ou são bode são carneiros você tá a par de venda ou é cliente ah certo mas costuma custar em média quanto quanto ah é vendido por quilo então o quilo sai em torno de 14 reais no comércio no mercado mesmo na feira ele já morto e cortado é 30 reais o quilo então o negócio é bom se tiver espaço disposição e amor o negócio vai longe vamos seguindo ai eu tô vendo ali todo pintadinho um bodinho pintadinho Ai, Bé Bé Olha E tem um lá Todo charmoso Deixa eu dar a volta por aqui Tem um que é mais bonito, gente Ele é meio assim, digamos Gayoso Assim, um meio gay, olha Olha, ele já é mais exibido, ele já faz pose, ele tem a pelagem diferente, toda cheia de pintas marrons com fundo branco, algo de suspeito. Vamos continuar. Aqui, olha, e ele lá no close, tranquilo, ai eu amei. Lá vem ele, eu não duvido, vem se exibir, vem cá, vem, vem dar um close. Olha que close bacana, que vamos seguindo aqui entre bodes e carneiros. Amanhã nubladinha favorável. Aqui mais bode, eu acredito que seja, eles são dóceis. A gente percebe que eles gostam, olha, do contato, olha. Olha, um mimo. Senti falta dos porcos. Ai, tem lá na frente. Lá na frente tem porco. É grande o espaço, mas bem rústico mesmo. Aqui são os bodinhos de cozinhas mais retintas. Aproveitando o momento para sugerir-lhes o like e para agradecer também todo o engajamento com o canal. Aqui estão os porcos gordos, olha. Olha, agora há de convir, gente. É um bicho que geralmente gosta da porcaria, é o porco. Mas é a carne mais gostosa, mais palatável, a carne que mais pega tempero, para mim é a preferida. Vamos seguindo para ali. Vamos ver o que é que tem aqui nos fundos. O que será que tem nos fundos da feira? O que será? Ah, lá o pessoal já vende também a galinha tratada. Deve custar um pouquinho a mais, olha. Mas você escolhe a galinha. E aí já leva tratadinha no ponto de temperar. Compensa. Bom dia. Bom dia. Vocês aqui compram e logo mandam tratar, não é isso? Eles cobram quanto para tratar? Deixa eu perguntar, deixa eu ver se ela me dá um pouquinho de atenção. Bom dia. Não vou tomar teu tempo não. Fica tranquila. Eita, mas está linda essa galinha. Gorda. Quanto é para tratar? R$ 7,00. R$ 7,00. Olha aí. Oi? R$ 7,00 cortadinha. Já tratada também. Quer dizer, pelada, escaldada, pelada, tratada. Só vai sem tempero. Só isso. E são muitas as encomendas, olha. Tem a que pela, tem a que trata, tem a que corta. Olha aqui. O negócio flui e é bacana no dia de domingo. E eu vou passar aqui entre as galinhas, que eu quero ir ver ali mais carneiro, é bode. Essa feira aqui, fica na zona sul, volto a dizer. Bem encostadinha, você é asa. Aqui é aquele esbodão maior. Olha. Esse aqui faz medo. Esse mostrou ordente para mim. Vamos seguindo. Galinhas. Galinhas. Os gatinhos já ficam em torno, aproveitando para um petiscozinho de pele, de tripa. Mais porcos. Aqui uns bacuris, como costumamos chamar, que são os leitãos. Lá vem o cabritinho. Bacana. Estava solto, olha. Vai já voltar para a mamãe. Lá, lá os capãos. Galos, galinhas. Olha, gente, que feira bacana, hein? Para quem tem sítio, é uma beleza. Para quem quer começar uma criação e tem espaço, aqui é o local ideal. Olha a quantidade de aves. E o melhor é limpo. Eu não senti odores de cocô de porco. Nada disso. Está tudo bacana. Tudo limpinho. Olha esse galão. Qual a raça desse galo? É o caipira mesmo. Esse é o caipira grandão. Gostoso. Bacana. Gostoso igual o dono. Gastão. Gostoso. Gostoso igual o dono, mas isso aí a gente tem que provar. Aqui mais galo caipira. Para cá tem alguns. Ai, tem peru. Ai, gente. Eu não poderia esquecer o peru que eu amo. Aquele peru natalino. Olha, tem peru albino. Aquele peru branco, para quem gosta. Eu gosto mais dos perus moreno. Esses aqui, olha. Olha. Mas tem albino, para quem gosta. Gulu, gulu, gulu. Bem, meus amores. Agora sim, é o fim do vídeo. Sugerindo-lhe o like. Agradecendo o engajamento com o canal. E prometendo-lhe uma breve volta. Bye.